Amanhã, tudo sobre a primeira visita. Você sabe quando é a primeira consulta do bebê e por que ela é tão importante? E a rotina de consultas do bebê no pediatra. Tem que voltar toda semana, como é que fica essa rotina? Em geral, um retorno ou dois é importante para você pesar e ver se está indo tudo bem. Momento Papo de Mãe. Amanhã, aqui na Cultura.